Você me conhece, conhece o profundo em mim Meu nome está escrito em você Antes de informar a mim, você cantava sobre mim Meu verdadeiro amor é você Você sonda meu coração e mesmo assim me ama O amigo perfeito nunca me abandona Deixa as noventa e nove, porque ele me ama Sei que ele me ama Pai, teu amor é demais Deixa as noventa e nove por mim Tu tem sido bom pra mim Meu pai, teu amor é demais Deixa as noventa e nove por mim Derruba as muralhas, destrói as mentiras por mim Mesmo falho eu sei Você não desiste de mim, eu sei O que darei pelo que me fez Tua graça me basta Quem viu o que era de mim Só tenho a te agradecer Você sonda meu coração e mesmo assim me ama O amigo perfeito nunca me abandona Deixa as noventa e nove, porque ele me ama Sei que ele me ama Pai, teu amor é demais Deixa as noventa e nove por mim Tu tem sido bom pra mim Meu pai, teu amor é demais Deixa as noventa e nove por mim Derruba as muralhas, destrói as mentiras por mim O que darei ao Senhor pelo bem que me tem feito Só tenho a agradecer, Senhor Eu te entrego a minha vida, o meu coração e a minha alma Jesus é bom demais Os amores